Não sei de nada. Antes eu sempre esboçava aquela arrogância de achar que sabia de tudo. Então era eu inocente e desconhecedor da minha imensa ignorância. Que a vida, e só ela carregada de seus suspiros e vivências vivas, poderia me preencher de aprendizados. Amores e lembranças, como as ondas, intermináveis no mar, que preenchem de vida praia. No fundo tudo veio através de nós, e eu não sei de nada. É, eu não sei de nada. E tudo está conectado de fato, nada existe só. Então, se algo possui ligação com outra coisa, logo mais em algum lugar você encontrará que fomos todos unidos pelo mesmo nó. Todas as criações, todas as histórias, todas as destruições e todo o fim. E eu, não sei de nada.